Esse é o nosso Tudo Posso, a sua revista eletrônica de todas as tardes, é claro que eu quero aqui a sua companhia, 0 operadora 11 944 94 5023, esse é o nosso canal direto de comunicação com vocês de todo o Brasil, pode mandar pra cá o seu WhatsApp, mas não esquece hein, quero o seu nome, quero a cidade, o estado de onde está falando, daqui a pouquinho tem a nossa sessão de beijos e abraços, aliás, tem dúvida também, pode mandar pergunta aqui para os nossos convidados, eles estão sempre com a gente, sempre de plantão aqui para responder todos vocês, e olha, existem muitos mitos em torno do tema saúde bucal, e o assunto fica ainda mais preocupante quando se trata de como cuidar da saúde bucal dos dentes, da criançada, do bebê, do recém-nascido, isso porque um erro nessa fase da vida pode significar problemas futuros, E para garantir um sorriso mais saudável para os nossos pequenos, eu estou recebendo aqui a cirurgiã dentista, a doutora Natália Vasconcelos, para responder para a gente mitos e verdades, né, sobre os problemas mais comuns que acometem, né, que acontecem nessa fase das nossas crianças, Natália, boa tarde, bem-vinda, Obrigado pela presença, eu que agradeço, gente, a Natália chegou aqui, eu fiz uma perguntinha para ela, Natália, você tem filhos, né, e de repente, ela já me deu uma notícia, que eu fiquei mega hiper animado aqui, né, Natália, É verdade. Conta para todo mundo, agora, agora, dá para contar, quero nem saber. Então, estou grávida. Que belezinha! Estamos muito felizes, é nosso primeiro filho, ele foi muito planejado, muito esperado, então, apenas dois meses, está no comecinho, mas, nossa, é muito bom. É muito bom. Só os enjôos, gente, é terrível. Vamos saber drivoar esses enjôos aí, Natália. É, estou tomando bastante limão, água com limão, falo que pode, inclusive a vitamina C, então, tudo bem, faz parte. Está certinho. Bom, vamos falar, então, sobre a dentição, né, sobre a saúde bucal das nossas crianças. Quando que essa higiene deve começar, Natália, por favor? Então, na verdade, assim, a escovação, escova apenas quando nascer o primeiro dentinho. Escova mesmo. Escova mesmo, tá? Agora, assim, normalmente é por volta dos seis meses, mas isso altera. Às vezes, as meninas são mais precoces, então, por volta de quatro meses, cinco meses, você já tem um dentinho numa menina. E o menino, às vezes, pode ser um pouquinho mais tarde. Como o meu sobrinho lá em casa, o Gliério, né, o Gui completou agora 11 meses. Certo. Agora que os dentinhos começaram a surgir. A erupcionar. Não. Agora que ele está chorando de febre. Então, é normal. Nossa, gente, dá febre, né? Na verdade, assim, pode dar uma febre leve, porque ocorre o quê? Uma inflamaçãozinha na gengiva para aquele dente, para que ele possa enromper, para que ele possa nascer. Rasgar a gengiva, né? Exatamente, mais ou menos assim. Então, muita gente fala, nossa, mas o bebê está salivando muito, está babando muito. É normal, porque nesse momento, quando você tem esses dentes erupcionando, você também tem a maturação das glândulas salivares. Então, aumenta essa salivação. É normal também, porque a saliva, ela serve como o quê? Como uma proteção para os dentes. Ela tem um fator que chama de tamponamento. Então, esse fator faz com que você consiga proteger esses dentes das bactérias. Que uma vez que você já tem dentinho na boca, tem que tomar cuidado com leitinho, tem que tomar cuidado com papinha, tem que estar sempre higienizando. Agora, se você não tem dente, o que é interessante fazer? Logo depois que o bebê amamenta, quando você amamenta o bebê, o leite, ele também tem proteção, né? Então, o que acontece? Não é interessante você já passar uma gase úmida com água filtrada na boquinha do bebê. Você espera um período, um tempinho. Quanto tempo? Ah, mais ou menos uma meia hora. E aí você consegue realizar essa higienização. Por que isso? Porque a criança já começa a acostumar a ter alguma coisinha na boca dela. Porque muitas mães reclamam, ah, eu não consigo higienizar, ele não deixa, ele não deixa por escova na boca, ele chora muito, é muito sofrido. Será que dói? Tem muita gente que questiona se dói a escovação. Não, não dói, não machuca, pelo contrário, é importante. Então, o que as mamães podem fazer? Quando a criancinha ainda não tem os dentes, ela pode pelo menos uma vez a cada mamada, não todas as mamadas, uma mamada apenas, ela realiza essa higienização. E a criança já começa a se acostumar a ter alguma coisinha na boca dela. O ideal é pegar uma gase, é isso? Isso, pega uma gase, enrola no dedo. Perfeito, com água filtrada, pode até ser um pouquinho morna, se as mães preferirem, e você vai higienizando, higieniza todo o rebordo, a gengiva, bem devagarzinho, a gengiva, a bochecha, para que a criança comece a se acostumar com aquilo e ela entenda que depois, quando começar a escovação, não seja tão difícil para ela, não seja aquele impacto de começar a escovar os dentes quando enromper o primeiro dentinho. Tá, apareceu o primeiro dente, o segundo dente, geralmente vem de leva, né? Exatamente. É uma coisa assim. Exatamente. Aí eu começo a escovar o dente da criança. Sim, você já compra uma escova, tem as escovas apropriadas para a criança, você sempre vê a idade, eles têm seis meses, oito meses, um ano, é sempre interessante as mães procurarem, porque elas têm que ser de cabeça bem pequena, com as cerdas macias, e aí você já começa a higienização da criança. Tem um dentinho na boca? Escova. Não tem mais gás e nada disso. E muitas mães... Aí seria direto, né? É, direto. A cada refeição. Importante ressaltar isso, principalmente à noite. As mães falam, ai, mas eu dou a mamadeira, ela já vai dormir, eu não quero acordar, eu sei... Mães, eu entendo, eu também vou passar por isso agora, eu sei que deve ser difícil. Ah, eu quero ver a prova, quero saber dessa história depois. Não, não é fácil, não é fácil porque eu tenho sobrinhos. Mas o que acontece? Quando você dá o leitinho para dormir, o leite, ele vai ficar ali, as bactérias vão proliferar. E o período que ele dorme é um período muito grande sem você higienizar. Então o que acontece? Você tem uma pré-disposição àquela famosa cárie de mamadeira. O que acontece? Os dentinhos da frente ficam... Começa como uma cárie? Uma manchinha branca e rapidamente ela fica uma manchinha marrom ou preta. E acomete principalmente os dentinhos da frente. E a criança, quando ela fica um pouquinho maior, que ela já começa a ir para a escola, tudo, se ela tem essas cáries e não tratou, isso acaba virando um bullying para a criança. Ela fica traumatizada com essa questão. Então é importante a gente ressaltar para as mamães que assim, viu que assim, está o tempinho dela dormir, dá o leite meia hora antes do horário dela dormir. Para você conseguir higienizar, para a criança poder dormir tranquila. Creme dental. Nesse bebê, nessa criança que começou a aparecer o primeiro dentinho, pode? Então, pode. Hoje em dia tem muitos estudos que comprovam o seguinte, porque antes a gente falava que não podia ter flúor. Inclusive, você tinha aqueles cremes dentais diferenciados para a criança. Hoje tem alguns estudos que relatam o seguinte, não é o flúor em questão, é a quantidade que os pais colocam de creme dental na escova. Então o que? Sempre um grãozinho de arroz. Essa é a quantidade. Coisa mínima. É mínima, não é quase nada. O que acontece? Não é o creme dental que vai realizar a higienização dos dentes. É a fricção mecânica, é o contato das cerdas com o dente. Eles que vão realizar a higienização. Ele que vai remover toda aquela placa bacteriana que está no dente. Então, se você colocar creme dental ou não, não vai fazer diferença. O creme dental só torna mais gostoso, docinho, para que a criança tenha vontade de realizar. Essa história de tornar mais gostoso, mais docinho, não faz com que a criança acabe ingerindo aquela saliva que fica na boca? Exatamente. Por isso que existem esses cremes dentais sem flúor, que não tem problema a criança ingerir. E a quantidade é tão pequena que se caso tiver o flúor, que às vezes os pais, ah, eu só tenho condições de comprar um creme dental para todo mundo aqui em casa. Então colocando uma quantidade bem pequena, que é exatamente um grãozinho de arroz, não tem problema. Não vai afetar a saúde dessa criança. Fio dental, quando a criança deve começar a utilizar? A partir do momento que ela já tem os dentes. Ah, não, para. Exatamente, tem que usar. Tem que usar. Criança de 3 anos, que normalmente já tem toda a dentição, que é 3 anos que estabiliza toda a dentição de leite, já tem que usar fio dental. Tem que usar. É uma tentação, na verdade, né? Acho que ficar moldando a criança ali, segurando. Porque para escovar os dentes é complicado, né? Sim, sim. Mas assim, o importante é sempre você mostrar o que é legal para a criança. A criança, ela sempre vai ter um exemplo. Então os pais são um exemplo. Então o que acontece? Quando os pais forem realizar a higienização bucal deles, chamar a criança para que ela acompanhe os pais. Então eles primeiro vão passar o fio dental e a criança vai ter a curiosidade de passar também. Então às vezes o pai, ah, não, mas eu não vou deixar ele passar sozinho. Não, deixa ele passar sozinho primeiro. Enquanto você está passando, ele também está passando, do jeito dele. E aí depois você realiza uma nova higienização com a sua orientação. Então isso é legal para a criança. Porque aí a criança fala, nossa, meu pai faz, eu também faço. Porque vira uma referência. Tem que ser um programa de família, então. Exatamente. Não adianta você não realizar a higienização e você querer que o seu filho o faça. Então não tem jeito. Você tem que ser o exemplo em tudo, né? Os pais são exemplos para as crianças. Então o fio dental também é um. Então às vezes a criança você, o que a gente recomenda, passar o fio dental sempre em todas as refeições. Claro que é difícil, é corrido. Normalmente as pessoas não conseguem. Então pelo menos. É os adultos que fazem isso. É então, mas pelo menos à noite. Porque à noite é a hora que a gente fica o maior período sem realizar a higienização. A gente diminui muito a nossa salivação. A saliva diminui. Então a saliva, ela serve como um fator protetor. Então isso tudo diminui. Então a predisposição de você ter uma lesão cariosa é muito maior no período da noite. Então procura sim, passar o fio dental e orientar os filhos também. Existem alimentos que podem provocar uma incidência de cárie maior na criança? É o açúcar mesmo? Sim, é o açúcar. É o açúcar. O que a gente explica para os pais que é o seguinte. Não é que, ah, não pode ter açúcar. Ah, eu vou evitar, não vou consumir. Não é isso. É a frequência do açúcar. Então, por exemplo, quer comer um docinho? Então tá, almoçou, comeu docinho, escovou o dente. Essa é a sequência. Ah, mas durante o dia quer comer alguma coisa? Aí tem pai que dá bolachinha, que dá biscoitinho. Não. Durante o dia quer comer alguma coisa? Come uma maçã. Maçã é excelente, ela é adstringente. Ela ajuda também a higienizar. Então dá uma fruta, dá um suquinho. Agora evita dar qualquer coisa que tenha açúcar. Por quê? Durante o período da tarde, ela não vai realizar nenhuma higienização. Ela só vai realizar depois do jantar. E aí sim, ela vai ficar com um período muito grande com aquele açúcar na boca. E aí sim, vai predispor a uma futura formação de uma lesão cariosa. Natália, não sei se o termo é correto, mas em algum momento da vida, eu já ouvi dizer que a criança tem a mandíbula preguiçosa. Que ela não gosta de mastigar, ela tem dificuldade para mastigar. Sim, sim. Isso pode ocorrer mesmo? É, então, na verdade o que acontece é o seguinte. Quando a gente fala em amamentação, é um fator assim, por que a gente bate tanto nesse martelo? Quando a criança realiza a amamentação, ela ajuda a desenvolver toda a musculatura da face, inclusive a mandíbula. Porque quando ela realiza a sucção, ela está desenvolvendo, porque ela está puxando o bico para ajudar a desenvolver toda a parte de maxila e mandíbula. Então o que acontece? A criança, quando ela não mama no peito e a mãe vem com uma mamadeira e corta o bico, não façam isso, por favor. Não corta o bico da mamadeira. É, para aumentar, porque o que acontece? A criança, quando ela está... Para aumentar o jato de leite. Exatamente, porque assim, a criança, quando ela está amamentando, quando ela está mamando no peito, você vai ver que ela fica suada. Ela faz força, é um esforço físico. Por quê? Para ajudar a desenvolver a maxila, a mandíbula, toda a parte da respiração nasal também. Isso tudo ajuda na criança no desenvolvimento. Isso tudo é correto. Por isso que as mamadeiras, quando a criança, às vezes a mãe não consegue amamentar, tem dificuldade ou não tem leite. E é necessário, sim, você dar uma mamadeira. As mães, às vezes, ficam, nossa, ele está sofrendo tanto para mamar, eu vou abrir um pouquinho. Não faça isso. Ele realmente precisa ter essa dificuldade para que ocorra esse desenvolvimento. Então, por isso que talvez tenha vindo essa questão de ter a preguiça. Porque o que acontece, uma vez que você abre esse biquinho da mamadeira, a criança não vai fazer mais esforço. Ah, fica fácil demais, né? Exatamente. E aí, não tem por que desenvolver. Então, e assim, a criança, quando você dá alguma coisa molinha e dá alguma coisa mais durinha para essa criança que já está acostumada com uma mamadeira que tem mais facilidade para sugar o leite, ela não vai querer ficar mastigando. E se esse erro, então, foi acontecendo no passado, como que eu posso corrigir hoje? Então, o que acontece? A criança, é assim, por isso que muita gente fala, ah, tem que usar, todo mundo vai ter que usar aparelho, é necessário. Se a criança passou por isso e ela não teve um desenvolvimento correto da mandíbula, provavelmente essa criança vai ter que usar aparelho. Você pode, sim, começar a instruir alimentos mais duros para que ela tenha realmente, use a mastigação de forma correta. Mas uma vez que ela passou por esse período de crescimento e desenvolvimento, que é até mais ou menos os 10, 11 anos, aí realmente só aparelho ortodôntico para resolver. Perfeito. A doutora Natália Vasconcelos vai continuar com a gente aqui. Tem mais perguntas para ser feitas, com certeza. Isso depois do intervalo. A gente já volta, então. Está ótimo.